TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Redeu este momento de adoração Não tenho nem palavras pra me expressar No brilho desta luz que vem do teu olhar Encontro meu abrigo e meu lugar E quando estamos juntos, entre nós está Passando em nosso meio a nos abençoar Me toca com ternura com as tuas mãos A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Jesus Estimado povo de Deus, estamos iniciando o programa Adorai nesta quinta-feira Sendo assim queremos, com o coração sincero Pedir a misericórdia de Deus para se encontrar com Ele E neste ato de adoração Contemplar os seus mistérios Deixar de verdade esse Deus entrar em nossas casas e em nossas vidas Convido você a iniciarmos este momento de adoração Adorai, 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 adorai O Deus supremo criador Adorai, adorai, adorai O Deus supremo criador O Deus supremo criador O Deus que fez o céu até o mar Você e eu adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu até o mar Você e eu adorai O Deus de amor Adorai, adorai O Deus supremo Criador Adorai, adorai O Deus supremo Criador O Deus que fez o céu até o mar Você e eu adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu até o mar Você e eu adorai O Deus de amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meus irmãos Diante do Senhor que sonda o nosso coração Convido você a colocar as suas intenções E nestas intenções Alcançar as graças Das quais o Senhor mesmo quer realizar Por toda a vida Ele nos ama Cuida de cada um de nós Basta com que na nossa confiança nele Em meio às ruínas da vida Nós sejamos movidos pela sua presença Portanto, nesta tarde Convido você a abrir as portas do seu coração Da sua casa Da sua vida E neste momento De verdade adorar o Senhor Com o Espírito em verdade Espírito Enche a minha vida Enche-me com o Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o Teu ser Espírito Enche a minha vida Enche-me com o Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar Em Teu louvor Te adorar Meu coração Eu quero Derramar Diante Do Teu E no Evangelho de hoje Meus irmãos De Mateus 7, 21, 24 a 27 Diz assim Jesus e seus discípulos Diz para eles Que nem todos Que nem todos aqueles Que dizem Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas é aquele Que põe em prática A vontade do meu Pai Que estás nos céus Portanto É a estes que as minhas palavras E que põe em prática É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes E os ventos Que deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída Sobre a rocha Pulou do lado Quem ouve as minhas palavras Não os põe em prática É como um homem Sem juízo Que construiu a casa Sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Ventos sopraram Contra a casa E a casa caiu E sua ruína Foi completa Meus irmãos Este Evangelho Esta parábola Que nos é conhecida Que nos fala Da vontade de Deus E da praticidade Diária De nossa vida Para que O reino do céu Seja alcançado Aliás Ele já foi nos dado Gratuitamente Na cruz Mas para que de fato Eu não perca esta herança Tenha aqui Algumas tarefas Para ser cumprida E a tarefa é Construir a casa Sobre a rocha Sobre o alicerce Se alimentar Deste Deus vivo Imitá-lo Deixar a palavra Ressoar No coração Para que assim De fato A nossa existência Seja debaixo Da palavra dele Se forem outras Palavras Que nos mova Que nos impulsione Então Nossa casa Está sendo construída Sobre a areia Quantos de nós Estamos construindo A casa Sobre a areia Vem os ventos As tempestades E nos leva Para longe Da graça Por isso O Senhor Nos fala Da prudência É necessário Desde sempre Sermos conduzidos Por ele Nos alimentar Dele Somente Quem Se alimenta Desse Deus É capaz De permanecer Firme Diante das tempestades Que a vida Apresenta Afinal No mundo Tereis muita Tribulação Diz o Senhor O Senhor Não prometeu Facilidades Para nós Não prometeu Comodidades Como as vezes A gente pensa Nós imaginamos Ah Vou seguir o Senhor Porque com o Senhor Vai ser tudo muito de boa Vai estar muito tranquilo Não é nada disso Quer seguir o Senhor Prepara o lombo Quer seguir o Senhor Prepara as costas Para carregar a cruz E somente assim Herdarão o reino dos céus O caminho de Deus O caminho de conversão É para os corajosos Não é para os que ficam Acomodados No meio do caminho É necessário Jogar o manto Como fez o cego Em Jericó Para dar o salto adiante E assim A nossa casa Será construída Sobre a palavra Eis que o Senhor Nos dá a salvação Que salvação? A salvação Do seu reino O reino Foi dado para nós Na cruz Colocar em prática A palavra de Deus Significa De corpo E alma Todos os dias Lutar contra nós mesmos Lutar contra os nossos desejos Contra as nossas vontades Contra os nossos caprichos Para viver o jeito de Deus Portanto a porta do Senhor É estreita E é assim que devemos Dar-vos graças E permanecermos firmes Com Ele Que venha ao nosso encontro Que o auxílio divino Permaneça sempre conosco Amém Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Se eu tenho Santo Espírito O espaço preencher Reverência A Tua voz Vamos fazer Pode sentar Senhor Jesus Oh sim O Teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmão Oh meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza Desamor Glorificam o Teu nome O Teu nome É o meu Senhor Oh Deus Reina Senhor E nós queremos E colocando as nossas intenções Convido você Convido você Aí colocando a sua prece Diante daquele que Te ama Daquele que tem cuidado de vós Eis que nós nos apresentamos Diante de Ti Diante de Ti Senhor Ao Teus pés Para rogar-te pelas nossas necessidades Senhor Olha por nós Estamos aqui Senhor Sei que nem sempre estamos de corpo e alma Por inteiro Porque o nosso coração Nossa mente Está com atenção em outros senhores Mas nós queremos mesmo assim Te pedir Sabemos que não merecemos Sabemos que não merecemos Mas estamos aqui Para junto da igreja Pelegrina Da igreja celeste e padecente Rogar-te pelas nossas necessidades Por isso agora Vamos apresentando Todas as nossas necessidades Sejam elas quais forem Ao Teus pés Nós colocamos diante de vós Rezemos Por Deidânia Lá do bairro Monte Castelo Em ação de graças Pelo aniversário Do seu esposo Gilmar Silva Por Gabriel Sales Pela saúde Do irmão Emmanuel Messias Pelas intenções particulares Por todos da TV Imaculada Pelos padres E pelos governantes Pelos padres 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 Rezemos por Elza, da Vila Planalto, pela cura das suas vistas, da insônia, pela saúde de Rosa Cláudia, Sandra Elias, por Neide e Roberto, por Adriano de Jesus, por Yolanda e Ramona, pelo emprego para Eliane Conceição, pela conversão de Joaquim, por Guilhermino, por Moá e por todos da TV Imaculada. Amém. Rezemos por Simone, da Vila Rica, pela saúde de seu pai, Moacir Alves. Lorenzetti, pela recuperação e cirurgia, Senhor Conceição. Amém. 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 Mir Leite Cardoso, por Janaína, do bairro Centro, pela família, pelos seus pais, pelas intenções particulares e pela cura do mundo. Música Rezemos por Milton César, do Center Park, pela recuperação da saúde de Tamir e Silva, sua família, por amigos, pelos enfermos, em ação de graças pelo dom da sua vida. E em ação de graças pelo aniversário de Victor Gabriel de Ribas do Rio Parque. Música 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 Rezemos por Silvia Batista, do bairro Lar do Trabalhador Pela saúde mental e espiritual, psiquiátrica da sua filha Kelly Pelo neto Ilha Rezemos por Kelly Cristina, do residencial Flamengo Pela saúde, paz e prosperidade de sua família A CIDADE NO BRASIL Rezemos por Helena, do bairro Paulo Coelho Machado Pela saúde e paz para sua família E todos que precisam de oração E todos da TV e milícia A CIDADE NO BRASIL Rezemos por Alda Maria da Vila Rica Que pede pela cura da inflamação de sua coluna Rezemos por Maria Aparecida no residencial Búzios Que agradece pelas bênçãos recebidas Pede pela sua saúde e de toda a sua família A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo de Deus, o adorai toda a primeira quinta do mês, ele continua junto com o texto da misericórdia. E agora, nesse momento, nós ainda não teremos a bênção. Teremos um pequeno intervalo, o tempinho de você tomar uma água e já retornamos na oração. E assim, diante da graça de Deus, manifestar. Então nós continuamos daqui a pouco no ato da adoração junto ao texto da misericórdia. Amém. 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 Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, escuta o lamento. Que tem de nós compaixão, ao povo da novo evento, a sua graça lhe perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia Mas agora vivo na hóstia consagrada no altar. Nos colocamos na presença dEle e vá colocando agora tudo aquilo que você traz ao coração no dia de hoje. Toda adoração a Jesus, Ele que é todo misericórdia, Ele que é todo cuidado, todo amor por cada um de nós. Toda confiança o seu coração agora coloque em Jesus. Vá se abrindo a oração. Vá se abrindo ao convite que Jesus faz a cada um de nós. Hoje, na quinta-feira de adoração, dia 2 de dezembro de 2021, nós estamos na primeira semana do Advento. E é dia de São Cromássico, todos os santos adoravam o Senhor. E de joelhos, nós também o adoramos. Nos colocamos à sua disposição. Colocamos o nosso coração ao seu dispor, Senhor. Porque Tua é a vontade da nossa vida. Nós colocamos toda a nossa história diante de Ti, toda a dificuldade, todo o sofrimento, toda a dor. Colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que não podemos mudar. Mas que o Senhor pode. O impossível o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E a você que tem tanta dificuldade em colocar para Jesus em oração, olhe para Ele no altar agora. E veja o quão próximo de você Jesus está. Ele que te visita hoje. Visita você no leito do hospital. Visita você nas tuas lágrimas, nas tuas tristezas. Nas dores mais profundas e escondidas do Teu ser. Vá deixando Jesus se abrir a Ti. Abrir o Seu coração misericordioso, derramando todo o sangue e toda a água. De cura, de libertação, de amor, de perdão, reconciliação. Vá dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso e confio na Tua misericórdia. Confio no Teu amor. Confio, Senhor, que Tu estás presente neste altar. E nesta confiança, vamos nos colocar à disposição de Jesus. Dizendo a Ele quão agradável estar na Tua presença. E vá louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele é na sua vida. Vá dizendo, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor está visitando a minha casa, a minha família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos visita no dia de hoje. E tenho certeza que nada mais é igual. Porque com a visita do Senhor na nossa vida, tudo se transforma. A luz que vence as trevas. E vá colocando também em oração os seus olhos, tudo aquilo que você está vendo nesta adoração. Vá colocando o seu coração aberto para acolher. Vá colocando os seus ouvidos atentos para ouvir. E vá dizendo, Senhor, eu preciso Te encontrar. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso entender o que o Senhor deseja para o dia de hoje. E já nessa ansiedade de encontrar Jesus, vamos ouvir a reflexão com o Padre, que está no 449 do Diário de Santa Faustina. Então, vi a Virgem Santíssima, e indivisilmente bela, aproximou-se de mim, vindo do altar até o geneflexório. Estreitou-me no seu coração e disse estas palavras, Sou Vossa Mãe, pela infinita misericórdia de Deus, A alma que se cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. Fez-me compreender que cumprimente e fielmente todos nos desejos de Deus. Desta maneira, encontrei-me com a graça nos seus olhos. Se corajosos, não tenhais medo das dificuldades ilusórias, mas fixa o Teu olhar na paixão do meu Filho. Desta maneira, vencerás. Então, meus irmãos, com esta reflexão, compreender o desejo de Deus. Nossa alma agrada a Deus quando ela está fielmente com os olhos fixos nele. A alma que agrada a Deus é a alma que é a morada de Deus. A alma que agrada a Deus é a alma que cumpre o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus se não ser fiel? Não tenhamos medo das dificuldades da vida. Dificuldades passageiras e ilusórias que passam. No entanto, alcançar a graça é olhar para a paixão de Jesus. Esse Deus apaixonado por cada um de nós. tanto que dará a sua vida até a última gota do seu sangue. Até não sobrar nada do seu corpo humano. Foi entregue nos braços de sua mãe, diz o profeta Isaías. Parecendo um germe humano. É este o Deus que se gasta de amor por nós. Então não tenhamos medo. O nosso coração deve estar na sua palavra. Pois esta palavra é de misericórdia infinita que nos alcança pela vontade do seu coração amadíssimo que jorra sangueá. Neste momento, com esta palavra de Santa Faustina, ser corajosa e não tenhas medo. O Senhor me levava a pensar quantas pessoas com medo. Medo de ser feliz. Medo de ter uma vida futura. Com medo do futuro. Tantas pessoas com medo de se jogar nos braços da misericórdia do Senhor. Vá deixando para Ele agora. E vá dizendo Senhor, se a minha força. Se a minha fortaleza. vem Senhor em socorro às minhas fraquezas, aos meus medos, às minhas dificuldades. Já coloque as suas intenções, os seus pedidos para Ele. Eu tenho aqui em mãos o pedido da Maria Conique do Guarandi. Ela pede pela sua saúde, pela saúde da Dona Inês e do Miguel, Leonor, Lígia, Mara, Osmar e Sérgio. Coloquemos para Jesus misericordioso. A Margarete do Vila Planalto, que pede bênção e proteção para sua mãe, por sua família e por uma intenção em particular. Pela saúde de Noêmia dos Santos, de Aquidauana, MS. Coloquemos também em oração. A Elza da Vila Planalto, ela que pede pela cura da vista, da insônia, saúde de Rosa Cláudia, o emprego para Elaine Conceição, por Noá, pela convenção de Joaquim Guilhermino, pela saúde de Sandra Elias, pela saúde e paz para o Ney Roberto, para o Adriano de Jesus e Holanda, saúde e também para todos da família da Ramona e todos da milícia da Imaculada. Juntos, nós vamos rezar, por estas intenções e as intenções que estão aí no seu coração diante de Jesus misericordioso. Vá falando para Ele, Ele é o centro da nossa oração. Nós estamos aqui conduzindo, eu e o Padre Jocelândio, mas o centro de tudo é Jesus. Quem faz o milagre é Ele e o pedido do seu coração se faz para Ele. se abra para Ele, porque é nisso que Jesus quer fazer o milagre, na abertura do seu coração. Juntos, então, rezemos com confiança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, Olhai propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança. A vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Agora o Padre vai dar a bênção para nós, o Santíssimo. Amém. 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 Do céu lhe destes o pau, que contém todos sabores. Oremos, ó Deus, que nos deixasse memorial da paixão do vosso Filho Do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos escomplementar sempre em vós Os frutos de vossa redenção Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém 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 Deixa Jesus encher sua vida com Teu Espírito e Seu amor. Encher Teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que Te fazem feliz.